Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Agora à noite o Congresso Nacional se reúne para finalizar a votação da lei de diretrizes orçamentárias. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite mais uma vez. Boa noite, Jaime. O texto base da lei de diretrizes orçamentárias já foi aprovado pelos parlamentares em agosto. Prevê, por exemplo, que a economia brasileira vai crescer no ano que vem 1,2%. E já traz o mecanismo que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. O que os parlamentares vão votar, analisar, são três destaques a esse texto original, que podem até modificar o que já foi aprovado. O principal deles é aquele que proíbe o governo federal de remanejar até 20% dos projetos que fazem parte da carteira do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O governo é contra este destaque, ou seja, quer ter esta possibilidade. A sessão conjunta do Congresso Nacional também vai analisar nove projetos que abrem créditos extraordinários para ministérios. Um deles abre um crédito extraordinário de mais de um bilhão de reais para o Ministério da Educação. Investir, por exemplo, na realização do Enem deste ano e no Fundo de Financiamento Estudantil. Os parlamentares ainda vão manter ou derrubar oito vetos do presidente Michel Temer. O principal deles é aquele que aumentou a participação do capital estrangeiro de 20% para 100% nas companhias aéreas nacionais. Segundo o presidente da República, este aumento inviabiliza o interesse público no setor. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo La Salve acompanhando toda essa movimentação. Paulo, qualquer novidade nos chama aqui. Obrigado. Incentivar o uso eficiente da água na indústria e melhorar o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. É o que pretende um acordo assinado entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a Agência Nacional de Águas e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A água é fundamental também para várias atividades da indústria. Não é à toa que o setor responde por 17% da vazão de água retirada no Brasil. Fica atrás apenas da irrigação e do uso nas cidades. Em tempos de mudança climática, uma estratégia é promover o uso racional e sustentável da água. Governo e iniciativa privada firmaram um acordo de cooperação. Nesta primeira fase, vão ser elaboradas alternativas e estudos para otimizar o uso da água na indústria. Para o meio ambiente é justamente o uso mais inteligente da água, retirando menos da natureza, reduzindo o custo para as indústrias, reduzindo o custo para os consumidores e, sobretudo, deixando mais água em abundância para outros usos que sejam necessários. Já existem exemplos de boas iniciativas espalhadas pelo país. Uma delas é o projeto Aquapolo em São Paulo, pioneiro na América Latina e um dos dez maiores do mundo. Desde 2012, parte do esgoto da Estação de Tratamento do ABC Paulista é armazenada e tratada nesses tanques. A água, antes turva e poluída, sai límpida e pronta para ser utilizada em 14 indústrias, a maioria do polo petroquímico da região. Cada litro de água produzido aqui equivale a um litro de água potável economizado para o consumo humano. Todo mês, esses tanques produzem cerca de 900 milhões de litros de água de reuso. A tecnologia de ponta transforma o esgoto em matéria-prima para a indústria, que ganha em economia e produtividade. Quando a indústria consome a nossa água, ela libera a água potável para a população. Então é o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando dessa forma. Eu acho que a sociedade precisa discutir isso. A indústria está de parabéns, o governo está de parabéns, porque é essa a discussão. Foi divulgado hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio por escola. As notas dos alunos melhoraram na redação e nas ciências humanas, mas nas outras áreas do conhecimento o desempenho piorou. O ranking das escolas também foi apresentado. Faltando cerca de um mês para o Enem, cada minuto é precioso para os estudantes. A gente está num cursinho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal ofereceu, que ele tem uma duração de 10 horas no sábado e por fora umas 4 horas por tarde, porque como a gente está de manhã na escola, eu estudo à tarde em casa. Na semana eu estudo de 3 até umas 9h30, mais ou menos, que é o horário que eu estudo umas 3, 4 matérias por dia. Larissa fez a prova do Enem em 2015. Com a nota, ela garantiu vaga no curso de Medicina em uma instituição de ensino superior pública em Brasília. Através do Enem, que muitas portas são abertas, e principalmente se você tem um sonho, basta se dedicar que pelo Enem você consegue sim alcançá-lo, independente da faculdade que você queira. 1 milhão e 200 mil alunos fizeram a prova do Enem em todo o país no ano passado. São considerados os estudantes que realizaram as 4 provas objetivas e a redação e tiveram nota maior que zero. O desempenho dos alunos na redação foi melhor do que em 2014. O mesmo foi verificado no caso das ciências humanas. Nas outras áreas de conhecimento, as médias caíram de um ano para o outro. O nível socioeconômico contribuiu para o desempenho dos alunos. Quanto maior o nível, maior a média. E o tamanho da escola fez diferença. As maiores médias foram registradas nas menores escolas. A formação dos professores também influenciou as médias.